No último domingo, 7 de maio, Bruno e Marrone se tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O motivo foi que a dupla sertaneja, após ser alvo de ataques na internet, mandou um recado inusitado aos haters de plantão durante um bate-papo com Gabi Cabrini. Ao ser questionado sobre o que tinham a dizer aos haters, Bruno respondeu de forma direta e sincera, Deus abençoe eles. A resposta do artista viralizou na web, com muitos internautas elogiando a inteligência da resposta. A entrevista completa de Bruno e Marrone está disponível nas plataformas de conteúdo do colunista Léo Dias, do portal Metropolis. A mesma será exibida no programa Fofocalizando do SBT.